Mais estilo, oferecimento. Toda linha estampada com até 30%. Riviera Tecidos Finos, exclusivo. A lei trabalhista está sofrendo algumas alterações. Elas vão ser boas ou não, depende do seu ponto de vista, do trabalhador ou do empregador. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o doutor Décio Braga, especialista em direito de trabalho. Tudo bom? Tudo bem, mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você e procurar responder tudo aquilo que você perguntar. Décio, está tendo mudanças, estão sendo propostas. Quais são essas mudanças? Olha, hoje do Brasil, Brasil é o país da fomentação de leis, né? E o bom seria que as leis fossem aplicadas. Então tem lei para todo tipo e todo gosto, projeto de lei. Mas o que mais me chama a atenção é alguns projetos que ainda não foram julgados, que não foram julgados domingo, não foram ainda levados ao pleno, né? Votados, favorável ou não, no Congresso Nacional, no que pertinem às empregadas domésticas. Ou seja, a empregada doméstica hoje, ela não é equiparada ao empregado normal. Então eles querem fazer com que a empregada tenha os mesmos direitos do empregado normal. É isso. Em tese, para mim, hoje, o que está mais em discussão é isso. Bom, eu acho que é um direito mesmo, como todos os trabalhadores. E quais são esses direitos que hoje elas não têm? Ela vai passar a ganhar, por exemplo, hoje o FGTS é facultativo. O empregador, se quiser, paga. Se não quiser, não paga. Então vai passar a ser obrigatório, né? Vai pagar o FGTS. Quando ela sair, ela vai receber esse FGTS, ela vai ganhar 40% de multa. Ela vai ganhar também o seguro-desemprego, que varia 2, 3, 4 meses de salário. Em síntese, seriam esses dois tópicos que mais representam os anseios da classe. Quando você fala empregada doméstica, a diarista entra nisso? A diarista, o próprio nome diz. Ela trabalha de forma não habitual, de forma eventual. Ela executa um trabalho, então ela cobra por aquele trabalho. Então, exemplo, ela vai na sua casa, ela tem o horário que ela inicia, o horário que ela termina. Terminou, ela recebe, te dá um recibo, acabou. Então é diferente da empregada doméstica. A empregada doméstica é aquele que trabalha com você com habitualidade. Dia sim, dia não, ela está trabalhando. Essa é a diferença. A diarista, ela forma vínculo? Depende da diarista, não é? Se você tiver uma diarista que vai todo dia na sua casa, ao longo do período ela vai pleitear e vai ganhar. Agora, o ideal é que você tenha uma vez por semana, duas vezes por semana, que você prove que ela trabalha para outras casas, aí com certeza não vai ganhar na justiça de trabalho aqui de Campo Grande e não ganha. É, Bécio, e você acha o seguinte, eu penso assim, todo mundo tem o direito, elas têm o direito de serem consideradas iguais, mas você não acha que isso vai dificultar o trabalho, elas encontrarem trabalho? Com certeza, eu tenho a certeza de que no nosso país, que é o do ranking, o primeiro a cobrar atributos, a partir do momento que venham outros encargos, vai assolar um empregador com mais impostos a serem pagos. Isso aí vai reduzir o número de carteiras assinadas, vai haver uma evasão, ou seja, ao invés de ter carteiras assinadas onde a pessoa teria direito a benefícios da previdência, auxílios, etc. Mas passa a não ter, então para mim é prejudicial. E também muita gente vai deixar de ter empregado. Vai virar os Estados Unidos, né? Estados Unidos hoje, quem sabe, lá você não consegue pagar o empregador, mas acho que é muito caro. Lá tem a diarista e olha lá. Bom, gente, o assunto é muito interessante. Quando isso for aprovado, eu quero novamente conversar com você sobre esse assunto. E agora a gente vai para o intervalo, mas não sair daí não. Eu já volto. Gostou desse programa? Quer rever, assistir tudo de novo? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net Um beijo Um beijo É um beijo Amém.